Música Dessa é uma primeira feira internacional do livro, agora aqui no último dia fazendo um balanço para nós, para o nosso telespectador, o presidente da Fundação Cultural, o cantor que vai nos falar aí de centenas de obras, a preços acessíveis para todos os bolsos, a organização, os estandes, arenas de shows, passo das letras, arena das letrinhas, então tudo isso teve e foi organizado esse ano, né cantor? E o que você já está pensando para o próximo ano, a próxima feira? Esse 2015 superou todos os anos, né? Com certeza absoluta, nós aumentamos em torno de 40% o tamanho da estrutura e correndo o risco de não ter público para todos esses espaços, porque são espaços um pouco distantes do outro e já deu para perceber que tem público sim, a cidade precisa sempre de eventos bacanas, as pessoas prestigiam, estão extremamente felizes, com a nossa pequena equipe da Fundação Cultural, queria parabenizar a todos, e para o ano que vem com certeza absoluta aumentar um pouquinho, aqui ainda onde tem os estandes, a gente ainda deixa um espaço para palestra, que o ano que vem não vai ser mais aqui, vamos fazer tudo o estande de feira, aqui onde está a palestra, então vamos aumentar mais ou menos em torno de 20 estandes, o ano passado foi 34, esse ano 63, e o ano que vem a gente quer fazer em torno de 80 estandes, para poder atender a população e ter mais oportunidade do público se informar mais ainda, quanto mais livraria, mais livros diferentes, cada um trabalha com preço diferente, mais concorrência, e isso é bom para o público, a ideia da Prefeitura e da Fundação Cultural é desenvolver e motivar as pessoas a ter o hábito de ler, mas principalmente com um bom preço. Cantor também na questão das palestras, vocês trouxeram aqui palestrantes, renomados, internacionais, nacionais e internacionais, e Paulo Henrique Amorim, trouxe também do Caceta e Planeta, e lotou todos esses dias, trouxe até para o público o Tim, Talita Rebouças, também tem que tomar bastante cuidado nessa hora de contratar os palestrantes, nem precisa ser alguém de um valor absurdo, nem também de graça, mas que traga público, o importante para a Fundação Cultural é que os eventos sejam bacanas, mas que tenham público, e esse ano acertamos na agenda com certeza, e vamos fazer a questão de ano que vem melhorar mais ainda, o público merece. Só para uma avaliação, você já falou de uma forma geral, mas uma avaliação em termos de público e de aceitação, desde o infantil, que você trouxe também, as escolas, né? Na verdade é uma parceria da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal com a Secretaria de Educação, é dado 30 mil livros, em torno de 2.500 livros para os professores da rede pública municipal e para os alunos, isso é uma maneira de incentivar a leitura, isso é bacana, isso vai continuar, e com certeza essa feira 2015 foi a melhor do que as passadas, e pior do que a de 2016, com certeza, e vamos fazer de tudo para melhorar. Para melhorar, né? Com certeza. Parabéns e sucesso, cantor, e vocês, toda a equipe da Fundação Cultural aí, merecem, e um bom trabalho que possa vir melhor mesmo o ano que vem. Com certeza, quero agradecer a pequena equipe da Fundação Cultural Mais Guerreira, quero agradecer o prefeito Reni Pereira, por mesmo nesse momento que o Brasil só fala em crise, ele não se manifestou, não faça, e sim faça o melhor, né? E foi isso que nós tentamos fazer. Espero que o público tenha gostado. Mas estamos recebendo bastante elogio, eu acredito que gostou. Então, quero agradecer tanto o prefeito, que nem os meus colegas da Fundação Cultural, e vocês da imprensa, que deu total apoio, mesmo sem nenhuma campanha publicitária da Fundação Cultural. Quando se diz respeito à cultura, eu acho que a imprensa está fazendo o seu papel social também. Muito obrigado. Claro, obrigado. E cultura é isso, né? Tem que participar, e a sociedade recebe, agradece, e a sociedade que ganha com isso, né, cantor? Não tenha dúvida, né? A Fundação Cultural, como eu tenho sempre falado, ela tem uma dotação limitada, e você tem que ter alguns focos. Na minha gestão, o meu foco é eventos, porque eu acho que as pessoas têm que conhecer até para poder ter história para contar para os seus filhos, para os seus netos, de bons eventos, feitos de preço, sem nenhum custo, porque todos os eventos que nós estamos fazendo, não cobramos dos moradores de Foz do Iguaçu. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Lógico que a Fundação Cultural tem muito o que fazer ainda, fatalecer o lado cultural, a parceria, aproximar cada vez mais o fundo de cultura, fazer oficinas, tanta coisa, mas infelizmente você tem que focar em uma coisa ou outra, porque nós não temos uma dotação orçamentária que dê para fazer o que a cidade de Foz do Iguaçu merece. Ainda não. E quando se tem foco, a coisa sai, né? O projeto se realiza. É a TV com Foz, na cobertura da 11ª Feira Internacional do Livro, aqui na Praça do Mitre.